É empreender todos os esforços para resgatar todos os brasileiros que lá estão. São 14 mil brasileiros que estão em Israel e são 6 mil brasileiros que estão ou na Cisjordânia ou na faixa de Gaza. Desde os primeiros instantes, esta tem sido a prioridade por parte do governo brasileiro. Ainda hoje chegou ao Brasil, nessa madrugada, a primeira aeronave com 233 brasileiros que estavam em Tel Aviv. Aos brasileiros que se encontram na Palestina, o governo brasileiro tem feito todos os esforços para reabrir a passagem entre Gaza e o Egito e também repatriar aqueles que estão na Cisjordânia. Sobre o caso mais recente de brasileiros que estão sob o poder do Hamas, o governo brasileiro Itamaraty está desde cedo, desde o primeiro momento, em contato com as autoridades consulares de Israel, com as autoridades para quais são possíveis fazer qualquer tipo de intervenção e qualquer tipo de negociação para o resgate desses brasileiros. A orientação de nosso governo é não deixar nenhum brasileiro esteja onde estiver para trás. Olha, é uma situação muito complicada porque com o terrorista não se negocia. O Hamas não é um partido político, o Hamas não é um Estado. É uma organização terrorista que tem um único objetivo que é exterminar Israel e o seu povo do mapa. Então é um grupo que certamente qualquer tipo de negociação fragiliza a democracia e fortalece essa visão bárbara, essa visão absolutamente incompreensível de critérios morais e éticos. Buscar a mediação não do Hamas, porque não se negocia com o terrorista, mas com os países que têm relação com eles, como o Qatar, como o Irã, para que eles libertem imediatamente os civis que estão sendo usados como escudos humanos. Que é mais uma demonstração da falta de civilidade e até de covardia dessas pessoas que, ao invés de enfrentarem os combatentes armados, estão inclusive decapitando crianças, mutilando pessoas. O governo brasileiro, historicamente, sempre teve uma postura de paz, de diálogo e não a guerra. Assim que o Itamaraty está se posicionando. O governo brasileiro já disse de público que vai ajudar a retirar todos os brasileiros que estiverem nesse conflito. Seja no Hamas, se for o caso na Palestina, seja em Israel. No meio dessa guerra, os inocentes é que morrem. Estão aí o terror criado no mundo todo pelos atos de violência cometido, por exemplo, pelo Hamas e a reação dos Estados Unidos. Já se ultrapassa de 2 mil mortos. Não importa se há 780 de um lado e mil do outro. É mil inocentes que estão morrendo. O que nós vamos fazer, o próprio Congresso brasileiro pode colaborar. O Itamaraty está colaborando. As autoridades internacionais estão todas preocupadas. Nós queremos que acabe com a guerra e volte à paz. O governo brasileiro tem que conversar principalmente com o Estado de Israel, com o governo de Israel. Afinal de contas, quem está lidando ali diretamente com essa situação é o governo de Israel. E tem que deixar muito claro o seu repúdio ao terrorismo do grupo Hamas. O grupo Hamas é um grupo terrorista. Ele não se confunde com o povo palestino. O povo palestino tem reivindicações legítimas de ter um Estado. Agora, o que o Hamas fez em Israel foram atos terroristas. Bárbaros, na verdade. O que nós vemos no judiciário é algo inaceitável. São crimes contra a humanidade. Embora a gente saiba que o povo de Israel tem uma história de sofrimento e de injustiça, aquilo transcendeu até em muito o próprio ataque ao povo de Israel. Aquilo foram crimes contra a humanidade. Então, o governo brasileiro tem que se posicionar de uma maneira clara em relação a esses fatos. e agir da melhor forma possível para que sejam libertados esses brasileiros e derrotado o Hamas. Eu confio muito na capacidade que o governo, inclusive o Itamaraty, terá para entrar nessas negociações. É lamentável as cenas que nós temos visto aí. Elas são estarrecedoras, civis sendo mortos, crianças, mulheres, praticamente sendo mortos na rua. Ao vivo, assim, é algo estarrecedor. E eu acredito muito na capacidade do governo, do Itamaraty. E exigimos isso, que o governo entre nessas negociações, para que possamos libertar não só o brasileiro, que infelizmente está nas mãos desse grupo terrorista, mas também todos os reféns, todos aqueles que, enfim, que suas vidas estão ali correndo o maior risco, passando por todo tipo de violência nesse momento de guerra. Pelo que se sabe, há reféns brasileiros lá dentro. De que forma o governo brasileiro poderia trabalhar isso? Eu lamento profundamente, mas é uma situação que dificilmente Israel vai abrir mão das suas estratégias, da sua tecnologia, para tentar minar esses terroristas e resgatar. Não só os israelenses, mas de todas as nacionalidades que estiverem ali reféns. Confio muito, acredito muito na competência do exército israelense. É um povo que é muito inteligente, com a tecnologia altamente desenvolvida e muito competente nessas situações de emergência. Acredito que o que o Brasil possa fazer é apoiar Israel naquilo que se fizer necessário, mas do ponto de vista de operação, Israel ainda é, digamos assim, a maior referência nessas questões de guerra, nessas questões que acontecem sempre naquela região. A gente tem que torcer aqui, orar muito, para que termine logo essa guerra e esses atos terroristas, que são muito tristes para todos nós. Não se faz isso com o ser humano, da forma como foi feito, atirando, jogando numa vala, decolando. É muito triste. Eu vi cenas assim, muito tristes. Mas o Brasil precisa usar a sua capacidade de diplomacia para que a gente possa, de fato, resgatar os brasileiros, tanto no território palestino lá como em Israel. São vários países que estão com essa mesma missão aí. Espero que o Brasil tenha sucesso nisso. Obrigado. Obrigado.